E o Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBGE, em parceria com a Caixa Econômica Federal, iniciou o ano de 2014 com variação de 0,45%, ficando abaixo da taxa de dezembro de 2013. Em janeiro do ano passado, o índice foi de 0,18%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em dezembro fechou em R$ 860, em janeiro passou para R$ 864, sendo R$ 477 relativos aos materiais e R$ 387 relativos à mão de obra.